Fala povão, pois é, terminamos os eventos lá naquela torre militar, pegamos algumas informações e agora os personagens sabem que tem que ter alguma coisa acontecendo em uma caverna que fica fora dessa cidade, né, mas antes da gente sair da cidade para começar a explorar o lado de fora e depois a caverna, vamos fazer esses pequenos eventos que tem aqui dentro da cidade, né. Acho que esse vídeo vai ficar longo igual o outro, cara, o outro ficou um pouquinho mais longo que o normal, mesmo eu tentando evitar o máximo as batalhas, se você estiver ouvindo algum barulho no fundo, sou eu arrumando um headset aqui, cara, pior que nessa brincadeira aqui eu esqueci de pegar uma água, cara, peraí, deixa eu ver, ah, beleza, pra minha sorte tinha um pouquinho de água dentro do meu copo aqui, eu já boto ele aqui do lado. Beleza. E a estrelinha que eu falei pra vocês, que é sempre algum tipo de evento, normalmente não é obrigatório, né, eu poderia seguir o jogo sem fazer isso aqui, mas é um evento pra gente assistir. Então, vamos deixar rolar. Deixa eu ver se tem dublagem. Não, não tem. Se eu tivesse uma dublagem, eu até... Eu até deixava rolar normalmente, não tem? Já que eu que estou controlando o texto aqui, então vamos cortar um pouquinho mais rápido que o normal, mas sempre dando aquele tempo suficiente pra... Quem souber inglês tem uns dois segundinhos pra pausar o vídeo, ler o texto e continuar assistindo o vídeo, não tem? Ou quem está na mesma situação que nem eu, curte o jogo, mas quase zero de enredo que consegue pegar, então também não vai perder tanto tempo vendo texto em inglês na tela, né? Isso aí deve ter sido há muito tempo atrás, mas se você reparar, é incrível como nos jogos de videogame o tempo passa e as pessoas não mudam os locais, né? Os lugares não mudam, não surge nenhum detalhe diferente. Eu estou falando da maioria dos jogos, né? Quando tem um flashback, o local não muda nada. Eu acho que tem alguns jogos antigos que quando você tem viagem no tempo, o local muda, né? Você vê ele de maneira diferente no passado e em comparação com o presente ou até no futuro, se for o caso do... Como que é o nome daquele jogo famosão? Aquele JRPG famosão que muita gente quer que volte, cara? Que eu não gostei. Eu não gostei porque o sistema de batalha dele é meio lento, cara. Qual que é o... Oh, caramba. Eu realmente não estou conseguindo me lembrar que o traço dele é do Akira Toriyama, mas não é um Dragon Quest. Nossa, cara. Alguns de vocês já devem ter até manjado qual que é, né? Lembrei, lembrei. É o Chrono Trigger. Que eu... Sempre que vocês... Se vocês me pegarem distraído falando o nome desse jogo, eu vou falar Chrono Trigger. Eu acostumei a falar assim. Eu não consegui gostar do Chrono Trigger. Depois, meu irmão comprou... Comprou o Chrono Cross do Playstation 1. Também não consegui gostar muito. Mas eu fiquei... Eu fiquei espantado com o Chrono Cross pela quantidade de gente que tem no jogo, né, cara? Deve ter o quê? Uns 45 personagens ali jogáveis? Claro que... Até onde eu sei, tem pontos do jogo onde... Pra você ter um personagem no grupo, você tem que deixar de pegar outro, não tem? Então, praticamente, eles obrigam você a jogar o Chrono Cross umas duas vezes. Tá, acabou o evento aqui do Malak. É, aparentemente, aquela garota que gostava do Malak. Provavelmente, aquele companheiro dele devia gostar da garota. Então, já coloca... Um monte de tretas passionais, né? Tipo, o que tem de vilão, de ficção, que quase destrói o mundo por motivos passionais, não tá no gibi, velho. Olha o Thanos lá na Guerra Infinita, né? Não nos filmes. Mas nos quadrinhos, cara, o cara praticamente conquistou o universo inteiro porque ele tava afim da morte, né? Cara, essa morte, hein? Minha Nossa Senhora. Tá, tem uns inimigos novos aqui. Tem um Doragon, como diria o... o Sorey, no Tales of the Steer, né? Cara, você viu a dificuldade que eu tive pra pegar o... o... deixa eu ver aqui... Horse, Kayle, Dragon... Horse, Kayle... Nossa... Caramba, o bicho tem 10 mil de HP. Isso é batalha de chef, mano. Tudo bem que o primeiro combo nosso aqui já foi quase toda a vida do bicho, né? Beleza. Eu lembro que... da última vez que eu tinha jogado esse jogo, eu tava no New Game Plus igual aqui, eu fiquei pegando bastante nível nesse lugar, mas tipo, pegando bastante nível por uma questão de sadismo, né? porque... eu já cheguei aqui superior aos bichos, cara, então... ficar mais forte ainda era loucura. Eu ia atropelar os inimigos pelo caminho. Mas da primeira vez que eu joguei, eu upei nesse lugar. Isso eu me lembro. Aqui eles já estavam dando uma quantidade razoável de experiência, não tem? Obviamente agora eu tenho o Elet pra carregar, porque... eu fiz um... cara, olha o tanto de Elet que foi gasto em um combate só. É por causa da soma do... dos usos do Elet, né? Peraí, já chegamos? Eu me lembrava que o lado de fora era maior. Eu me lembrava de ter duas ou três camadas, mas só tem uma. É, pelo menos já chegamos na caverna, né? Não que a caverna vai ser um lugar rápido e fácil de passar. Eu acho que os inimigos daqui não são necessariamente um problema, mas... Eu me lembro que tem uns puzzlesinhos, mas nada complicado, nada impossível de se resolver. É, vamos deixar a ceninha rolar de maneira normal? Não tem necessidade de ficar... mutando o meu microfone e deixando a cutscene correr em volume alto, porque... pra mim não tem nem proveito as cutscenes, cara. Eu tô deixando rolar aí só pra vocês verem a história, né? Pros poucos de vocês que manjam. Mas, pra mim, eu poderia até cortar essas cutscenes. Claro que eu não vou cortar, relaxa. Caso, às vezes, venha gringo assistir meus vídeos, cara. E por um motivo muito óbvio, né? Tem um brasileiro jogando o game na língua dele. É lógico que ele vai deixar. Opa. Eu lembro que a gente tem que levar esses blocos... Aí, ó. A gente tem que levar esses blocos pra derrubar os pilares, mas... Aqui também tem um, né? Sim. Então vamos pegar esse aqui primeiro. Eu não lembro qual desses que vai abrir o caminho da continuação, mas eu acho que... Se fazer na ordem aqui, vai dar certo. Na ordem, tipo... Qual o pilar que tá mais perto de você? Muito bem. Aí. Aqui, no caso, era pra pegar só um item. Magia para homens. Pera, isso tem algum efeito? Deixa eu ver. Ih, caramba. É item pra usar no Malak? Mas também não é à toa que esse cara é o conquistador de todas as mulheres, né? Olha, os acessórios pro cara são... Ih, cara. Eu tinha outros acessórios pra ele que eu não coloquei. É, mas eu não tava nem usando ele, né? Nossa, vai dar um bom aumento do campo de ataque, hein? Muito bem. Tem uns acessórios aqui. Eu nem tô cuidando muito dos equipamentos dos personagens, cara. Só deixa eu ver se alguém masterizou aqui. Não? Vambora. Oh! Não, não, não. Eu tenho que pegar o gelo e levar de volta. Tá fácil, né? Botar uma menina de 12 quilos pra ficar puxando um bloco de gelo maciço. Beleza. Lembrando que o personagem anda automaticamente o espaço de um bloco. Então, você não tem necessidade de ficar segurando o botão. Aí, ó. Eu só dei um toque e ela andou o espaço de um bloco. E já foi o bastante pra chegar na área necessária pra largar o bloco e deixar ele descendo. Ele tem que cair, tá? Você tem que largar o bloco pra cair sozinho. Tem alguma coisa aqui? Não. Cara, se você... Eu lembro que essa caverninha tem alguns espaços inúteis, cara. Não colocaram nem mesmo um inimigo em alguns lugares aqui. Tá, aqui já tem inimigos. Não, é o milagre do espaço. Ah, tá. Mas tem um inimigo novo ali. Ih, caramba. O bicho descendo o soco em mim aqui, velho. Caramba, não morreu, bicho. Agora sim. Nossa, eu tô com uma perda de HP grande aqui, velho. Morre, bicho. Ih, tinha mais bicho vindo? Caramba. Tá, vocês já vão cuidar desses aí. Cara, atacar um inimigo junto com o Wilbert é uma beleza pro seu contador de hits, né? É que o bicho já tava morrendo quando a gente começou a atacar, mas... O Wilbert é um personagem que faz muitos hits, cara. E o Asbio, ele tem aquele giro com a espada no meio do combo, né? Eu sempre seguro pra esquerda pra fazer combo com o Asbio porque ele tem um... Ele tem um giro com a espada que faz muitos hits. Tá. Primeiro, vamos largar esse bloco aqui mesmo, né? Que aqui, se eu não estiver enganado, já é... Ali, eu acho que se eu não estiver enganado, já é a continuação. Tá, tem uma cena de conversa aqui no... No meio de uma rampinha de gelo, né? Você vai parar pra conversar e todo mundo desce, escorregando. Caramba, cara. Essa é o tamanho verdadeiro das personagens? A Sherry é tão maior que a Pascal assim? Caramba! Eu ainda prefiro a Pascal, ela é mais bonita. Ou melhor, ela é mais o meu estilo, né? Não tem como... Alguém tentar dizer quem que é mais bonita nesse jogo aqui. O problema é só a Sophie, né? O problema é a Sophie, porque a Sophie já é... Ela é a chave de... Ela é a chave de cadeia, né? Se bem que eu não sei qual é a idade da Pascal, cara. Porque a Sherry e o Esbel, eles tinham 11 anos, né? Se passaram 7, então, tudo bem. A Sherry já é adulta, beleza. O Capitão Malek... É, o Capitão Malek, eu não chutaria menos de 30 anos pra ele, né? Não chutaria menos que isso, até porque, se vocês se lembrarem, se vocês se lembrarem, nos primeiros episódios do Let's Play, quando o Esbel é criança e vai lá pra cidade pela primeira vez, eu interagi com umas meninas que estavam na porta do... do colégio militar, e uma delas fala que tá... que tava querendo ver o Malek, e a outra falou que o Malek tava voltando do treinamento. Resumindo, quando o Esbel era um pivete, quando o Esbel ainda era um pivete, o... o Malek já tava... o Malek já tava treinando, não tem? Então, o Malek é pelo menos uns 10 anos mais velho que o Esbel. Treinando, no caso, ele tinha voltado de uma missão e tava em treinamento, não tem? Cara, eu acho que eu tenho que jogar... esse bloco lá embaixo, mas será que dá pra abrir uns caminhos aqui antes? Dá. Tem coisa pra pegar ali. Ô, caramba! Vamos, pega! Vamos deixar isso aqui mais realista, né? Ele não tá na linha, mas... é mais fácil de acreditar que ele possa puxar e empurrar blocos de gelo gigantes. Ô, caramba! Eu achei que... um espacinho já ia dar... Ih, marquei! Não era pra eu ter jogado esse bloco lá pra baixo. Vamos trazer ele até aqui em cima. Caramba! O cara encostou a mão no bloco e tá... puxando ele. Tem cola na sua mão, né, campeão? Eu odeio esses jogos, cara, que precisa de uma posição extremamente específica pra poder interagir. E o bicho não tomou uma paulada. Beleza. Ih, aqui é a continuação. Não, 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 não. Volta. Temos algumas coisas pra pegar ali. O jogo não salvou a posição que eu deixei as coisas. Cara, nós enfrentamos os inimigos desse aqui lá na... com a molecada ainda, né? Obviamente, essa aqui é uma versão muito mais forte, né? Quanto que esse bicho tem de HP quando ele tá cheio? Cadê as informações? ele tem... não fala o HP do bicho, caramba? Tá bom. Beleza. Pelo menos ele ainda é bem fraquinho em comparação ao... Por que eu não empurrar por que eu não empurro a minha permissão? O que? É, provavelmente é uma piada... uma daquelas piadas meio... não abrasileiradas, né? Ué, não dá pra empurrar aqui? Eu achei que dava pra... Ih, não dá pra derrubar esse bloco. Ah, então é aquele ali mesmo que a gente tem que usar. Pelo menos... o bloco já... ele já tá mais perto de onde eu preciso derrubar ele. O que que acontece se eu soltar o bloco com eu na frente? Ah, ele vai levando você, mas não acontece nada, não. Muito bem. Ih, mas será que era só isso? Ah, não. Aqui a gente só precisava passar por cima do gelo. É que vai ter outro ponto lá na frente que nós precisávamos colocar o bloco pra passar por cima, não tem? Mas não é aqui. Aqui já dava pra ter pegado o item desde o começo. Muito bem. Ó, eu acho que é a primeira vez que eu consigo matar um bicho nesse jogo usando o Demon Fang, velho. Olha, peguei o osso forte. Beleza. Pelo menos aqui já deixei tudo pronto pra continuar. Vamos embora. Sobe aí, Malak. Caramba. Eu acho que vai ter mais puzzle de gelo pela frente. Quem que a gente vai colocar pra trabalhar agora? Ah, a Pascal? Sim, a Pascal não tá na linha. Mas vamos botar pra trabalhar um pouco. Ih, tem dois caminhos aqui, cara. Ah, beleza. Esse aqui era só isso mesmo. Livro do valor. É, os livros que eu realmente acho úteis no jogo já estão equipados. Então, não tem problema. Lembrando que eu praticamente comecei o jogo já com os livros que eu precisava, não tem? Porque eu herdei eles no New Game Plus. Por falar em New Game Plus o New Game Plus do Xenoblade 2 foi atrasado. Mas vocês vão ter que se preocupar, né? Eu falei que eu ia começar o Let's Play do do Xenoblade 2 assim que terminasse o do Mega Man 04. Ih, parece que foi adiado pro dia 2. Então, se foi adiado pro dia 2, dá tempo de ainda não vai dar, é como fala, vai dar tempo de fazer normalmente o Let's Play do 04. E acho que quando sair pelas minhas contas, né? Pelas minhas contas, quando chegar no dia 2 de março, que vai sair a atualização gratuita do Xenoblade com o New Game Plus eu ainda não vou ter terminado o Zero 4. Eu acho que eu vou estar faltando um vídeo só, não tem? Vai estar no meio do vai estar no meio do processo da semana, né? Onde eu vou fazer ele. Claro que quando estiver chegando o dia eu eu já vou ter gravado o Mega Man 04 antecipado, já vou ter testado o New Game Plus e vou e já vou provavelmente durante a semana eu já gravo o primeiro vídeo e já deixo o gravado antecipado, não tem? Acho até que eu vou fazer o seguinte, se der tempo se der tempo eu vou postar o primeiro vídeo do Xenoblade 2 no mesmo dia que eu vou postar o vídeo final do Zero 4 ambos vão começar juntos mas depois eles vão seguir na ordem básica aí vocês vão ter que esperar 6 dias para... É que em vez de vocês assistirem o vídeo final do Zero 4 e esperar uma semana para assistir o o vídeo do do Xenoblade vocês só vão precisar vocês já vão assistir os dois no mesmo dia não tem? Tá, aqui a gente vai derrubar deixa eu fazer isso aqui logo eu lembro que a gente tem que pegar um bloco e levar em volta ali, ó que tem um baú lá no final beleza deixa eu ver o que dá para pegar aqui tá uma garrafa de penácea agora a gente tem que levar esse bloquinho aqui acho que nós temos que derrubar algumas coisas com ele e depois colocar ele naquele vão ah não a gente já vai colocar ele no vão agora mas só deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo não? deu aí a gente sobe é andei demais né só um isso aí a gente pega aquele bloco de cima e já largamos ele e já vai lá para baixo direto engraçado não tem nenhum item aqui em cima né então nem havia necessidade de fazer isso cara vamos deixar tudo que tem que deixar aqui embaixo já quebrado porque quando a gente levar o bloco lá para o outro lado nós não vamos precisar trazer ele de volta deixa eu ver tá aqui oh recuperei elétrico que bom ali é a continuação então vamos pegar esse bloco trazer ele até aqui caramba deixei o pior trabalho de todos para Pascal coitado se bem que ela podia mexer esse bloco com a arma dela igual lá no minigame no minigame ela joga um monte de blocos de uma vez simplesmente atacando eles com a arma sem destruir os blocos você vê que o jogo não deixa eu me mexer até o bloco de gelo chegar lá embaixo né é tipo para evitar que algum glitch aconteça usando esses blocos vamos muito bem Mastery Tonic C é, é útil não podemos dizer mesmo eu e o Elet fazendo alguns deixa eu ver se o Elet já fez alguns sim eu já tinha feito três aí peguei um agora e fiquei com quatro caramba o Elet já está gastando ali se bem que eu peguei itens que recuperou 500 pontos olha lá apareceu duas duas garrafas de arcana no Elet deixa lá qual que é o efeito dessa garrafa mesmo pera aí é arcana é estranho em si ah ele enche o Elet é ué não dá para usar quando ele é usado ele enche o Elet gouge ih tem que ser usado no meio da luta tá bom eu estou com vinte e poucos ali é bom usar um né muito bem acho que essa aqui era a última parte estamos chegando no final de novo cara um pedaço de cenário desse aqui não tem nenhum inimigo andando opa tem um save já sabem se tem um save a gente está terminando estamos chegando no final chegamos nós agora começaremos o processo de extração elef do 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 increase the power come on we have to stop them malik how did you find this place kurt you have to stop the experiment seize intruders i expect the best a música tocando está muito baixa cara essa foi uma das piores lutas que eu passei da primeira vez que eu joguei o ataque do cara é 360 não tem como escapar olha isso o cara já está quase me matando já vi que essa luta aqui não vai ser fácil cara o problema é que os soldados dele também estorvando a gente olha só como o cara é rápido cara agora vocês estão entendendo porque foi uma das piores lutas que eu tive ele já está com a distância morre caramba vamos só manter os nossos companheiros vivos principalmente as garotas porque as duas tem habilidade para voltar a vida né ainda bem que quando eu comecei a atacar ele ele estava soltando um ataque que só vai para uma direção beleza o segredo é atacar ele enquanto ele está alguém tomando um ataque especial matou matou como não como não mataria né vamos rapidão usar um pote da vida aqui e torcer para ele não atacar o personagem que eu acabei de ressuscitar ele vai atacar rápido eu odeio quando a máquina faz isso ela sai da minha frente na hora que eu vou atacar beleza eu estou soltando esses dimenfakes só para tentar estorvar mas o cara não tomou nenhum ah muito bem olha o meu analógico me sacaneando aqui eu até consegui absorver alguns hits que ele faz mas o cara ataca com tantos hits caramba ele matou o Wilbert cara ainda bem que ele muda o personagem que ele vai atacar de vez em quando olha a surra que a gente está levando aqui não foi uma boa ideia ressuscitar o Wilbert perto do cara ainda bem que alguém voltou vida dele tem um vindo para cima da Sophie aqui na hora que ela está olha que ladrão agora é minha vez espera aí deixa eu mirar para ele vai solta especial tempe strike também que a gente fica com como infinito durante esse período né vamos soltar outro especial e já mete mais como infinito e não deu para continuar o combo que ladrão mano consegui acertar ele não sabe que eu consegui desviar no meio do combo dele nossa a gente não vai encher barra de ataque especial de novo nem ferrando nessa batalha aqui ainda bem que ele já está morrendo nossa nem saiu a barra de ataque especial do cara como que o especial dele pegou em mim eu estava na reta né deve ter sido isso valeu só que o cara ainda está com a barra de ataque especial cheia ali rápido vai a chari está só invocando magia ali mas vamos ela precisa ressuscitar os outros personagens senão caramba mano nossa que escapada milagrosa que eu dei aqui agora é aquelas que aquelas que você não faz você só faz acidental velho por que que ah tá eu já ia perguntar porque a câmera abriu tanta porque estava apontando para outro personagem é vou mandar ele usar aqui em mim eu que estou sendo atordoado nesse momento ai não acredito eu não consigo atordoar o cara pegando ele pelas costas caramba que estranho ele veio fazendo combo em mim de longe a máquina tá mais desesperada que eu opa não ele não tem como usar o item enquanto tá apanhando cara meu analógico tá me matando aqui mais do que inimigo oh ele atirou em mim nossa mano ela já invocou novamente os companheiros ah mano o bicho o cara termina de atacar tomando meu combo e não é atordoado deixa eu falar viu quando a máquina quer roubar é como fala é o armor do personagem é muito alta a armadura dele tudo bem que ele é um guerreiro das antigas mas também não exagera né nossa me tonteou e me soltou um ataque forte só foi o corpo do asbill jogado pra longe cara o demon fang do asbill não tá chegando naquela distância ali é sacanagem também fui tentar pegar o cara de surpresa ele simplesmente mudou o combo acredito na hora que vai sair meu ataque especial o o cara me mata velho oh não é nele vamos ai pelo menos a gente matou ele nossa velho não deu tempo de pegar o cara com o ataque especial pelo menos ai deu 18 é vou ter que upar um pouquinho nos próximos vídeos né to levando surra de chefe jogando no new game plus é é muita irresponsabilidade da minha parte malik malik Eu não poderia ter derrotado você, sem os meus companheiros. Os Balcones! Não é impossível. Eu... desculpe, senhor. O Chancelor Aigen me pediu para aumentar a output até o máximo. Oh, não! Está começando a ter a reação! Desculpe! Agora! Vamos lá! Eu tento, mas eu não posso. A desculpação de emergência não responde. Eu estou com medo de não ter escolha. Eu vou ter que destruir a ponta principal. Não é impossível. Você não pode fazer isso. É muito perigoso. Essa situação é minha culpa. Eu tenho que fazer algo. Não. Essa é minha responsabilidade. Eu vou cuidar disso. Kurt! Não. 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 O que é a senhora? para completar sua pesquisa. Sem um falconista trabalhador. Fendal está... doomado. Nós devemos... encontrar um jeito para... controlar seu potencial. Você tem que completar sua pesquisa. Salve meu país. Você tem que... salvar minha população. Kurt... Malik... É tudo para você agora. Eu tenho que deixar... a revolução em suas mãos. Você tem que... Você tem que... você tem que fazer o que é necessário... para salvar a nossa população. Kurt! Não! Você é forte! Você tem que lutar! Kurt! Não! Não! Atélicher. Um dos cristais desse jogo em outro game Mas não vai ser esse vermelho aí não O que eu tenho que fazer? Fale com os outros Vai falar com os guardinhas? Caramba, a gente espancou vocês E vocês voltavam pra luta toda hora, hein, cara Vocês são fortes, hein Pascal Hubert Sofie Deixa eu ver se não tem alguma Beleza, achei que tinha uma cena de conversa liberada no No save, né Normalmente tem Beleza Kurt Dead We won't See him again No That's not fair You only just found him Please come back You have to come back, Kurt Sophie It's alright We have to let him rest now Captain Huh? What is that? She No Ah You beautiful thing Come to me now Richard Richard, stop Do not interfere Ah 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 Ezbo Ah Ezbo Ah 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 Olha isso, é apenas eu ou ela está brilhante? Parece que você e eu estamos fãs para a batalha. Eu não vou ser destruído. Você não pode me impedir! Sophie! Perfeito. Agora, para terminar as coisas. Richard! É apenas quando nós conseguimos parar o experimento. Richard, isso não pode ser ele. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser ele. Isso é um desastre completo! Todo nosso Elith agora é desaparecido! E além disso, ele foi roubado por o reino de Windor. Essa espécie! Isso é nada mais do que um acto de guerra! E não acredita que você irá fugir. Guarde! Um momento aí, Chancellor Eigen. O que você está fazendo aqui? Eu vim aqui antes de você hoje, como representante do governador. Você quer dizer que você fala para o governador Amarciano? Sim. Olá, Chancellor. Eu vim aqui com uma mensagem pessoal para você. Nós pedimos que você despegue todas essas pessoas e deixe-las em nosso cuidado. E as ações do Senhor Richard não perdoam apenas seu país, mas todas as regras do mundo também. O governador escolheu para dar todas as recursos de Marcia para resolver essa terrível ferramenta. E, para esse fim, precisamos de informação que essas pessoas possam. Mas meu país tem um grande desastre e eu não posso... O governador também disse uma outra coisa. Dependendo de sua resposta, nós podemos ser forçados a lembrar todos os engenheiros que atualmente oferecem ajuda ao governo de Fendal. Ela espera que isso não seja necessário, e que... Nós podemos continuar a se divertir uma relação de benefício de uma relação entre os anos. Ah, então. Eu deixo essa questão nas mãos do governador. Todos, se despeçam! Vamos lá! Boissão! 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 O que você acha que devemos fazer agora? Nós não temos ideia de onde o reino Richard vai atacar na próxima. Na verdade, o governador também mencionou algo sobre isso. O que ela também disse? Oh, ela disse? Ela acredita que o reino Richard vai mais provavelmente fazer para a Lestalia. Lestalia? A Lestalia é a cor do nosso planeta, e a única verdadeira fonte de todos os crias do mundo. Aqui, Pascal. Eu tenho algo para você. Esta é a clave para o Arquivo de Wisdom. Há muito sobre a Lestalia que ainda permanece escondida, mesmo do governador. Mas ela acredita que você possa encontrar mais informações sobre isso dentro do Arquivo de Wisdom. Estão certeza que é ok para eu entrar dentro? O governador acredita que você aprendeu um grande grande de eventos recentes. Então, ela decidiu que você faça as reino para você. Mas apenas uma vez. Uau, ela realmente disse isso? Bem, vamos lá. Pascal, concorda. O tempo para a Lestalia está terminada. Nós precisamos desistir qualquer esperança, não importa o quão frio. Estou ficando aqui. Capitão? Eu tenho que. Eu sou responsável por o trabalho de Kurt e continuar a revolução. Eu sou, no meu coração, um homem de Fendal. Eu não vou abandonar a minha gente de novo. Eu acho que não há ponto em você pegar a torta da revolução agora. Por que não? Eu acho que não. O final desejo de Kurt foi para a pesquisa de Valkonista. E para a sua gente rescatá-se da miseria. Se há alguma esperança para completar essa tarefa louca, então nós devemos encontrar e derrotar o King Richard. Eu acho que você deveria vir conosco. Vem conosco. Showa o mundo o que realmente significa ser um verdadeiro homem de Fendal. Hubert. Eu também vim. Kurt totalmente confiou em mim, depois de tudo. Capitão Malick, por favor. Nós ainda precisamos sua guidência e sua instrução. A. Azbel... Onde bem você está. Você é muito bom para mim, meus amigos. Serão um honra ter você conosco, Capitão Malick. Eu vou ficar aqui. Há ainda tantas questões delicadas para discutir com o Chancellor Aigen. Também o Overseer vai estar aqui logo. Desculpe, eu não consigo ir com você. Não se preocupe. Nós agradecemos toda a ajuda, Poisson. Tudo bem, vamos voltar para o Enclave Amarciano. Sim. Sim. Caramba, o cutscene tomou um tempão do vídeo. Começou a chover aqui na minha casa. É melhor terminar a gravação antes que aconteça alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa para a gente ver aqui. Tem uma ceninha para a gente ver aqui. Vamos arriscar, né? Estou com medo de acabar a energia aqui, que às vezes a chuva já faz começar a cair a força, velho. Mas por enquanto é só uma chuva normal. Não tem nenhum trovão. Se tivesse trovão no fundo ali, mano, eu já parava a gravação e jogava de novo depois. Não tem problema, não. Eu já perdi um computador e eu sei como é que é, velho. Que no caso, o computador que eu perdi na época era esse mesmo, né? Só que algumas peças dele queimaram e outras não. A minha placa-mãe é semi-queimada hoje. Algumas portas USB não funcionam. A porta exata da placa-mãe não funciona. Eu tenho seis slots de memória RAM e só três funcionam hoje. Só que isso foi em 2013, né, cara? A placa-mãe da ASUS é boa porque queima algumas partes dela, mas a placa continua funcionando. Só que eu já estou... Eu já estou quase chegando na hora de eu montar o meu PC novo, né? Só que vai demorar. Eu vou levar pelo menos um ano para comprar as peças do PC novo antes de poder montar ele. E esse aqui vai virar o meu PC secundário. É, eu tenho muito tempo ainda para usar essa máquina. Mas, para o trabalho que eu tenho hoje, esse PC aqui está dando conta tranquilo. Realmente não está sendo nenhum problema para esse PC. É por isso que eu vou poder montar o próximo computador com tranquilidade. Ih, tem mais uma ceninha aqui. Vamos deixar rolar. Obviamente nós vamos ter que voltar para a cidade. E eu não lembro para onde que nós vamos depois daqui, cara. Eu acho que... Não tem mais nenhuma região aqui para a gente explorar, né? Se lembrar do... Se você lembrar do formato do mapa do jogo... Eu acho que não sobrou nenhum lugar mais para a gente ir. Mas vamos ver, né? Claro que o jogo ainda não vai acabar. Claro. Por favor, não se preocupe sobre mim. JRPG... JRPG acabar com... Com 30 vídeos, cara. Seria... Tirando o... Tirando o Mega Man X Command Missile, né? Que ele realmente é um jogo... Ele é um jogo bem mais curto. Assim como o Mega Man X é um jogo de aventura mais curto... Comando de Missile acabou sendo um JRPG do Doom. Um tipo bem curtinho. Deixa eu... Vamos falar aqui com... Com o Turtle para carregar o... O Elete, que com certeza vai precisar. Muito bem. Agora sim. Deixa eu até pausar aqui. Vou encostar aqui no save. Aquele dragão vai acabar encostando em mim antes de eu finalizar o vídeo, né? Deixa eu... Ah, vamos arrumar isso aqui rapidão. Aproveitar, já vou me despedindo de vocês. Então é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage desenhos do Quetinho. O link está aí na descrição. Valeu, povão. Vai aparecer os cards aí na tela agora. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri